Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração Que amor é esse que trago no coração Uma alegria e uma vontade de gingar São Pedro o grande e o na cavalaria Quando toca me arrepia, hoje é dia de jogar E o cantador solta a voz pro povo ouvir Vira em balviola, arma roda e marca o som A meia lua é ligeira e corta o vento Capoeira joga dentro, como o mestre me ensinou Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração Sou capoeira, olha eu sei que sou Capoeira aqui no Brasil é que nem Pelé Todo mundo quer ser o Pelé da capoeira Mas não melhor do que cada um Todo mundo quer ser igual Eu spit fast and last in these dark times When my brain cries, tears into my past times Representing a nation of zombified beings Weak lens and understanding the need of my seasons I go outside, sight in the night I'm a criminal intensified night With a hydrogen out of bombs and beats and bombs I try to carry my life alone We give you blistering heat and run this beat for the last time Mystery keeps a tight grip on your past life The dark side keeps a hold of your soul I lose control when the city of fools go Well, lo and behold, I'm losing my goal I'm losing my power I'm practicing it all The dark side keeps a hold of your soul Rum a voz no coração Olha a dança guerreira Olha a dança maneira Este jogo é chino, este jogo é maior É quinha capoeira Ei, olha a dança guerreira Olha a dança maneira Este jogo é chino, este jogo é maior É quinha capoeira Ei, ei Abertura Abertura